E na manhã de hoje, a Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Delegacia de Combate às Facções Criminosas, Homicídios e Tráfico de Drogas, deflagrou a Operação Corpo Fechado, resultado de uma extensa investigação que teve início ainda após um crime de latrocínio ocorrido na localidade de Ganeleira, que fica no interior do município de Vera Mendes. Vamos acompanhar. A Operação Corpo Fechado, deflagrada pela Polícia Civil, buscou fechar as portas de uma organização criminosa que atuava na prática de crimes de latrocínios, homicídios, roubos e furtos na região de Picos. As prisões e apreensões foram conduzidas por cerca de 70 agentes policiais nas primeiras horas da manhã de hoje. Após uma extensa investigação, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão nos municípios de Picos, Isaías Coelho e Tainópolis, Vera Mendes e Sussuapara. Ao todo, foram presas seis pessoas, duas preventivamente e quatro presas em flagrante. Essas últimas, inclusive, portando arma de fogo. A polícia informou ainda que a investigação continuará e que novas operações podem acontecer. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em parceria com a Delegacia de Combate às Facções Criminosas, Homicídios e Tráfico de Drogas. Foram 70 policiais envolvidos, equipes de Teresina, equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar. Foram quatro prisões em flagrante, além dos dois mandados de prisão. Foram apreendidas armas, celulares, veículos, dinheiro. A gente sabe quem operava financeiramente, quem levantava alvos e quem fazia a execução desses crimes. Então, é isso que a gente vai agora buscar provas para demonstrar durante o inquérito ou outros inquéritos que poderão ser instaurados decorrente dessa operação. Entre os detidos estão dois suspeitos de terem assaltado e assassinado um homem identificado como Miguel José de Souza, no povoado Gameleira, na zona rural de Vera Mendes. O latrocínio ocorreu em 29 de abril. Os suspeitos teriam assassinado o membro da Associação de Moradores do Povoado após roubarem a quantia de R$ 23 mil de uma feira de agricultura familiar que estava sendo realizada no município. Os dois homens residem no interior de Isaías Coelho, mas, de acordo com a polícia, frequentemente se deslocavam para áreas rurais de Vera Mendes, onde o crime ocorreu. Durante as investigações, a gente colheu informações de uma possível organização criminosa que atua na região e que comete vários crimes. Dentre eles, crimes de latrocínio, homicídio e roubo, além de furto qualificado. Com as informações colhidas, que já estão bastante robustas no inquérito policial que investiga esse latrocínio, nós pedimos as buscas a fim de colher maiores informações, maiores provas a respeito dessa organização criminosa. E com isso, nós pedimos a prisão preventiva de algumas pessoas. O judiciário deferiu duas dessas prisões, que são possivelmente, pelo que tudo indica, das investigações, são os executores desse crime. Além das prisões, a operação recolheu armas, celulares, uma moto e uma quantia em dinheiro que serão submetidos à análise para aprofundar as investigações. Agora, a polícia acredita que os materiais apreendidos fornecerão provas para encerrar as atividades da organização criminosa e esclarecer outros crimes atribuídos ao grupo. Segundo o que a gente apurou, essa organização criminosa é suspeita de vários outros crimes na região, a gente não sabe ainda o número exato, mas a investigação vai ter prosseguimento e aí, dependendo do que for apurado, inclusive com essas provas coletadas hoje, a gente vai concluir e vai possivelmente haver outras operações decorrentes disso.